Tu que tá com pouco espaço no HD, tentou usar o OneDrive? O OneDrive da Microsoft? É, pra todos os teus vídeos ficarem salvo ali, né? Tipo, tu tem 100GB e todos os teus arquivos ficam salvos na nuvem. Tipo, fora do teu HD, né? Eu não consumo espaço. Não, tô ligado, mas o... É que eu gravei muito a partida, quando eu gravo o arquivo fica muito grande, por exemplo. Uma partidinha de 10, 15 minutos fica com 20GB, tá ligado? A qualidade do vídeo deve ser muito alta, né? Nem é isso, a qualidade mais ou menos eu gravo em 720p, não gravo em 1080p, mas o arquivo fica muito grande. Achei que era 1080p. Aí eu jogo no Vegas, edito, quando eu renderizo pro YouTube ele fica menor, aí eu excluo aquele arquivo gigante. Só que como eu gravei um monte aqui já e não editei ainda, tá tudo no HD. Eu esqueci que era pra defender e peguei o junk. Eita, caralho. Vem D.Va, vem D.Va. Vai quebrar o escudo. Sai daí, Junk. Ui, quase que peguei alguém aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí eu no B, hein? Aí, Mercy. Salvou um time. Só desculpa entrar no grupo. Entra no grupo. A sombra tá atrás de time, Mercy. Eita, a D.Va chegou. Valeu, Mercy. Ah não. Que droga. Eu ainda tenho muita luta para participar. Antes de eu ter que ir a nerda para participar. Não, realmente queira. Ei, eu não vou arrepender. Não posso prenderme, mas de 10 mil dores. E eu não tenho certeza... O que é isso? Não posso dar, mas de 10 mil pessoas. Sem dúvida, ai. Mas de 15 mil pessoas. Nem eu atingirei a lassen. Eu não tenho nada de mim. Não posso tomar, mas... É melhor sair da minha frente. Diva ou lá? Deve ser engraçado. Olha esse Jefferson mano, joga demais. Ah, me hackearam, não acredito. Me hackearam. Já pisou na minha passiva ainda. Porra time. Nice! Ah mano, não me assustou, nossa. Não, nossa. Sinta o peso do martelo. Morre, Diva. Ih, chutou. Agora fodeu. Nossa, me reviveu. Segura, segura, segura. Ah, me fizeram adormecer aqui. Me reviveu logo depois da ult. Linda Mercy. Passa por isso, vai. Seguramos bem aqui. Ah, Widow é lá em cima, hein. Cuidado. É sério que ninguém foi me dar cura? Olha, o pessoal tá no ponto aqui, hein? Vindo pra trás de mim aqui, Widow. Widow, não. Tomei. Segura, eu tô chegando aí. Nossa, me hackearam bem na hora que eu ia lutar. Agora fodeu. Já era. Preciso ir lá ou não? Então, não sei como é que tá lá. Não dá nem pra ir lá. Sai, Márcia, sai. Cuidado. Não dá nem pra ir lá, cara. Eu digo, obrigada, Roma. Isso não deu ou não? Eu decepciono aí. Ae, tirei a Diva do ponto. Eu tô, tô com o escudo. Boa. Droga. Apagando as luzes. De novo, de novo. Ressuscita ele, Márcia. Eu tô com o ulti. Tô no ponto, mas eu vou morrer, hein? Morrer. Corre lá agora, hein? Tô com o ulti. De novo. De novo. De novo. De novo. É, não deu pra pegar, não. Não conseguiu o Tad no meio. Os caras me mataram antes. Derrota. Jogada da partida. Transformando defesa em ataque. Estou atrás de mim. Ah. 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 Ah.